Eu estava certo antes que a palestra dele é boa. Então, ontem eu já fiz lá e deu certo. Quero ver hoje aqui que tem mais gente. Quando a gente vai avaliar uma palestra, a gente dá uma nota, né? As notas normalmente são de 1 a 10. E eu quero que vocês digam aqui, cada um, aquela nota que dava o professor Aynor, mas bem forte. Porque nós vamos escutar quem mais falar alto. E essa é a nota que vale. De 1 a 10, vocês dão uma nota para o professor Aynor de... Dez! Uma salva de palmas então para o professor Aynor. Obrigado.